Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos hoje aqui no game Aerotruck Simulator 2, mapa pro mods. Não vou fanar ainda por enquanto onde estamos, vamos ver se vocês conhecem esse lugar aqui maravilhoso. Olha só, tem até umas lanchas aqui onde a gente parou, tá esperando o reboque ali ficar pronto. Pra gente ir buscar, a gente vai buscar o reboque lá na frente, lá onde tá aquelas caixas, parece uma caixa d'água né, branca lá na frente, no pé da montanha. Acho que é ali que a gente vai buscar o reboque, beleza? E olha só onde a gente passou aqui o tempo aguardando aqui do lado do iate dos patrão hein, cê é louco. Bora ali pegar a carga? Quando a gente for ali pegar a carga, provavelmente vocês já vão descobrir aí por onde nós estamos. Cês já viram aí que nós estamos de voo? De passe para virar à esquerda. E a Matilde hoje tá aí curtindo as paisagens aqui ó, do mapa pro mods hein. Tô pensando em fazer uns vídeos aí na sequência aqui no mapa pro mods. Ele atualizou já faz um tempinho aí que liberou. Olha que legal aqui ó. Parece uma loja de conveniência né, Castrol. Marca de óleo né. Os nomes aí meio estranho nas placas né galera. Onde nós estamos? Prepare-se para virar à esquerda. A gente vai pegar nessa empresa aqui ó. Nossoyo. Vire à esquerda. Provavelmente é um reboque tanque aí. Não sei se a gente vai levar petróleo, algum tipo de óleo ou diesel. Mas é alguma coisa aí relacionada a óleo. Vamos ver o que a gente vai transportar. Olha que lugarzinho top hein. Tá no pé da montanha agora. Coisas aí que só o Promod se proporciona pra gente né. E ali ó, onde a gente tava, ó os barquinhos ficando lá pra baixo. E ali é onde a gente tava aguardando a nossa carga né. Opa, opa. Pegamos ali umas pedras ali no chão. Eita descidinha complicada aqui na entrada da empresa hein. Fizemos uma boa viagem. Vai começar a viagem ainda. A gente só vai carregar o reboque aqui. Vamos ver aí pra onde que nós vamos. Ó, a gente tá da Noruega galera. Bem ao sul. Noruega né. Noruega ó. E a gente vai ainda pra mais. Pra ponta dela aqui ó. Divisa quase aqui com a Rússia né. Rússia aqui embaixo ó. Rússia e Finlândia. Cê tá louco. Vambora. Deve ser um trechinho complicado hein. Ele tá doido. Ó o reboque a gente vai pegar esse do canto aqui ó. São dois iguais né. A gente vai pegar aquele de lá. Já manobrar aqui. Boa. Deu espaço certinho aqui. Tranquila. Engatar aqui. Cortar um botãozinho de engate. Engatou? Não. Engatou ainda não. Põe mais um pouquinho de ré aqui. Agora vai. Boa Matilde. Vambora. Vamos ver como é que ficou aí o reboque engatado. Tá bonito hein. E a cor dessa Volvo hein. Cheio top. Volvo toda na vinho né. Um vinho escuro. Imagina em morar um lugar desse. Deve ser uma friaca. Mais perto aqui de represa né. Deve ter muito peixe né. O pessoal deve comer muito peixe por aqui. Subidinha aqui. Complicada. Não só a subida né. A curva também. O ângulo da curva. Cuidado ali com o reboque ó. Já foi. Só passa um caminhão aqui hein galera. Se vir um entrando e outro saindo. Não vai ter que esperar. Não tem jeito ó. Entradinha da empresa aqui é bem. Olha ele rascou ali o reboque quase hein. Bem apertado aqui. Olha que bonita essa paisagem aqui do vilarejo aqui da Noruega. A gente tá aí hein. A língua aqui pra esse lado aqui parece tudo meio que alemão né. Eu tô tá doido. Quase que impronunciáveis né. O nome da cidade daqui. Olha. A língua aqui pra esse lado aqui parece tudo meio que alemão né. Passou ali na placa. Não sei se vocês conseguiram ver. Bora apertar o passo. Horário local agora é 16 horas e 46 minutos. Deixa eu ver quantos km mais ou menos de viagem. Olha que lugar bonitos. Você tá doido. São 430 km de viagem galera. Você tá doido. Previsão de chegada lá às 11 da noite. Vambora. Vamos ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais cedo né. Por menos umas 10 horas por aí. Segurar pra não cair ainda. Nos barrancos né. Pelo jeito aqui a gente vai andar só beirando os rios aqui. Bem característico aqui dessa região da Noruega né. Talvez um trechinho apertado aqui ó. Olha que lugar top. Você tá doido. Deixa eu pôr até a câmera externa pra vocês darem uma olhada melhor. Olha isso. No meio das montanhas. Nem carro passa aqui né. Uma alma viva. Opa segura. Curvinha fechada. Eita. Passou os homens aí ó. As polícia. Parece um trechinho de serra aqui deles né. Da Noruega. A costa norueguesa hein. Que top. E olha como é apertado aqui. Passa justo aqui dois caminhão. Esse túnel aqui é assustador hein. É difícil o túnel assim ter curvas assim né. Bastante curva. Olha esse aí é complicado né. Que você não consegue ter visão de quem tá vindo de lá né. Que é um túnel. Com curva complicado né. Perigo. Mas as paisagens compensam. Olha a montanha lá. Parece neve né. O topo dela. Mas lá embaixo também as montanhas lá. Parece que tá com neve no topo. Então o que eu tava falando pra vocês. Eu tô pensando em fazer alguns vídeos aqui. No ProMods. Tem muita gente aí que curte. Os mapas ProMods também né galera. Tem pouco conteúdo aí. Eu acho que eu deslo dou ProMods aqui no canal. Vamos ver se eu trago aí com mais regularidade aí. Junto com os mapas BR né. Tô com o mapa e o Dourado Pro também. Pra configurar e trazer vídeo pra vocês. Só que como eu falei pra vocês. Não sei se vocês assistiram o vídeo. Que eu falei que o meu HD aqui. Que ele tá com o jogo instalado. Ele já tá ali no talo né. Não tô conseguindo mais. Baixar e instalar mapas. Meu HD que fica no Drive C. Ele é um SSD. Ele tá com 240 GB só. A ideia não era instalar jogos neles né. E os jogos realmente não estão instalados nele. Estão instalados no NVME. Que fica no Drive D. Não tá no C. E os jogos tá no D. Só que quem joga Aerotruck e American Truck. Sabe que os mods que a gente baixa. E os mapas. Olha essa vila que legal. Os mods e os mapas que a gente baixa. Ele é. São maiores. O tamanho fica maior do que o jogo né. Então o meu Drive C. Ainda não cabe mais nada. Eu tenho que ficar copiando toda hora. De um Drive pro outro também. Demora demais. E lugar top. Aí então tá pra chegar aí meu. Um NVME de 1Tera. Que eu peguei lá na AliExpress. E aí eu vou fazer a instalação. Aí com 1Tera né amigo. Aí com 1Tera a gente vai botar mapa. Até não caber. Vai caber acho que um bocado de mapa. Já pedi sugestões de mapas pra vocês anteriormente. Já tá tudo anotado aqui. Só esperando liberar espaço aqui pra criança. Pra gente trazer mais conteúdo. Faltando agora 338 km. Aí já tá um meio um fim de tarde aqui. Começo de noite ó. Já são 18 horas e 43 minutos aqui na Noruega. Olha que trechinho bacana. É uma pontezinha aqui ó. Olha que show. Uma bandeira ali que eu não sei do que que é. Deixa eu ver na câmera estar. Nossa a menor ideia do que seja aquela bandeira ali. Pra falar a verdade. Mas é que praticamente 7 horas da noite lá na Noruega. Ainda tá como se fosse aí 5 da tarde aqui no Brasil. 5 da tarde tá mais ou menos assim né. 6 horas já tá escuro. Aqui já vai dar... 7 e pouquinho ainda tá esse solzinho gostoso. Lá em cima... Olha a neve. Posso nem pisar muito aqui que olha como é complicada a estrada que é muita curva. Tá tendo até a dar umas congelada agora. Mandei e-mail galera. Foi umas lojas aí. Vamos ver se eu consigo parceria também aí pra... Tentar um desconto pra pegar uma placa de vídeo aí. Uma... Da série 40. Vamos ver se resolve né. Dar uma melhor qualidade pra vocês. Se eu não conseguir parceria... Pra dar pelo menos uma aliviada no preço... Eu não vou conseguir pegar galera, mas... Vamos torcer né. Se eu precisar de ajuda de vocês aí pra curtir... Alguma rede social, algum post aí pra dar uma moral pra gente conseguir... Aí eu aviso vocês aqui. Vamos aguardar o retorno aí se eu conseguir alguma coisa bacana. Eu tenho já um valor guardado. Vendo a minha 3070. A gente inteira aí e tenta pegar uma da série 40. Não só a melhorar a qualidade galera da... Da gameplay assim com mais FPS. Eu queria pegar uma placa da série 40 por causa do codec... De vídeo. Ele tem um codec de vídeo com a melhor qualidade aí dessas placas novas. Então vamos trazer uns vídeos aí com muito mais detalhes pra vocês né. Detalhe e realismo né. Que é o foco aí do nosso canal. A gente abraçou essa ideia aí de fazer... Viagens simuladas, on-board né. Estacionar aqui da câmera interna. Pra vocês ficarem dando risada aí do Andrade. E olha só galera essa imagem. Você tá doido. E a gente vai chegar lá de noite hein. Falta ainda 280 km. Quero ver pegar essas estradas aqui. Principalmente ali perto das montanhas. Não vai ter iluminação nenhuma na pista. Por aqui ainda tá show de bola. Tem bastante... Tem bastante... Iluminação se precisar. Mas daqui pra lá acabou já. Tem um trecho sem ó. Vai dar uma acelerada aí pra gente... A gente antecipa aqui esse trecho. Aproveitar a luz do dia. Olha aí as curvas. Daqui a pouco a gente tá lá no topo da montanha lá no meio da neve. Imagina a friaca que deve ser por aqui hein. Cê tá doido. Olha a neve aí ó. Estamos do lado da neve praticamente. O louco cara ia ultrapassar nós ali pela esquerda. Cês viram? Meio até um susto. Pô não tô tão devagar assim. Umas 70. E aí a gente já pode andar um pouquinho mais ó. Pista mais retinha. Pelo que eu tô vendo no GPS ali. Vambora. Aproveitar né. Lá embaixo a curvinha já é complicada. Começar a segurar. Uma subestação aqui do lado. Olha o carro que ele não vai ultrapassar a baia. É legal. Ultrapassa aí. O cara vem acelerar o outro lado de baixo. Quando chega do lado fica com medo. Vai ver se ele ultrapassa aqui na curva. Vai ficar ruim pra ele né. Sem visão. Aqui. Agora ele foi ó. Eita que curva que é essa. Olha que casinha top. Casinha de frente aqui pro... Pro marzão. Tá ruim o cara ali? Morando de frente pro mar aí na Noruega. Cê tá doido hein. Prepare-se para virar a direita. Olha que lugar show. Tem até a bandeirinha ali da Noruega. Virem a direita. Ver como é que estamos de combustível. Meio tanque. Acho que eu vou abastecer aqui hein galera. Nossa senhora. Esse posto aqui é... Beiríssima de estrada realmente hein. Dá uma olhada ali. Tem uns caras ali trocando um pneuzinho ali da... Motorhome ó. Vamos ir atirando o self. Olha que casinha show. Bora abastecer né. 1 euro e 81. Cê tá doido. Tank cheio né galera. A gente tá num lugar aqui que a gente não conhece. Melhor rodar de tank cheio né. Vai saber onde que a gente vai abastecer depois. Isso me lembra quando eu viajei para o Paraguai. Com os amigos da empresa. A gente viajou para o Paraguai de São Paulo para o Paraguai. Acho que dá mais ou menos aí... Mil e poucos km. 1.400 km. São Paulo Fós. Lembra que a gente saiu às 7 horas. Mais ou menos da... Da noite aqui de São Paulo. Chegamos pela manhã. Lá no Paraguai. Às 9. 9 e pouco da manhã. E... A gente viajou com... O ponteiro do Voyage do Cara não marcava o combustível né. Então praticamente a gente... A cada duas horinhas de viagem. 2 horas e meia. A gente ia lá e completava o... O tanque né. A gente não tinha como saber quanto tinha de combustível. Aí ficou um pinga-pinga né. Para abastecer. Durante a viagem. E aí a gente abastecia né. Sem precisar. Porque não sabia... Onde que ela está o próximo ponto né. Não conhece a estrada. Ainda tem um solzinho aqui perdido por esse lado. 9 e meia da noite hein. Rapaz. Demora escurecer por aqui hein. E olha essa estrada. Cê tá doido. Trechinho complicado. Obrigado. Para quem queria uma viagenzinha um pouco mais demorada, né? Daqui é show de bola, hein? Opa! Elas vacas. Tem vaca aqui, hein? Eu ouvi um mu. É, não vi vaca nenhuma por ali, não. Não vi nenhuma vaca por ali, não. Mas olha a ponte ali na frente, a gente vai passar por ela, hein? Eita! Agora foi. Não está querendo engatar. A gente vai passar naquela ponte ali, ó. Está na Bru, está escrito ali. Deixa eu ver no GPS por onde nós estamos. Tanabru. Chama aqui a região. Esse Tanabru não é um nome muito... Não, muito estranho. Olha lá, Tanabru. Olha aqui, lugarzinho top. Vilas perdidas. Ai, ai, ai. Eu achei que o amigo não ia frear. Quase 10 horas da noite, hein, galera? Não, já 10 horas da noite, na verdade. 10 e 14 da noite, na verdade. Noitece nunca. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. O pessoal gosta de fazer acampamento aqui, ó. Quanto o motorhome e trailer aí, ó. No mesmo lugarzinho, show, hein? E dá para a gente entrar aqui com o caminhão, ó. E fazer a pausa também, né? Tem que estaria lá pra virar? Tchau. Vamos lá Agora que está meio que querendo aloitecer Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora A viagem aqui é demorada No sentido Kirkenes Kirkenes é a região famosa Aqui no mapa ProMords Tem aquela serra Aquela descida Aquela empresa lá embaixo E quando é no online A galera curte lá pegar uma carga É uma bagunça danada Você está doido E quando é no online Agora a gente já tá vendo algumas luvas E se acendendo por aí Meu freio motor, o botão tá mapeado Pro mesmo botão que muda a telinha lá pra direita Tá vendo? Da vez que eu aciono o freio motor Ele muda a telinha lá Nesse lugar, galera Se liga Cê tá doido Aqui é por aqui Uma plaquinha ali Parecendo aqueles mapas De estradas perigosas Que o pessoal joga Olha só Um barranquinho pros dois lados Vê se eu ligo o farol alto Deixa eu ver Não dá nem diferença ainda Tá muito claro ainda pra usar o farol Olha que lugar show Um barranquinho Um barranquinho Um barranquinho Um barranquinho Um barranquinho Um barranquinho Deixem Vixe, agora eu tenho que ultrapassar esse cara, hein? Vamos ver, a gente não tem visão, né? Se tivesse ido, dava bom, hein? Não veio nenhum carro. Podia ter ido, né? Facilei ali. É aqui que a gente tem uma boa visão para ultrapassar, também não vai dar, ó. Tem vindo o carro lá em cima. Vamos ver se passando aqui ele dá. Agora vai. Galera, meia-noite e oito minutos no game. Meia-noite, acho que não fica escuro nunca, cara. Será que aquela parte... Aqui tem aquele fenômeno lá que... Alguns dias do ano, alguns meses não anoitece? Pode ser, né? Isso aqui não é noite ainda, ó. Tá claro pra caramba. Olha a lanchinha aí do Bravo, hein? Eita, doido. Aí tem dinheiro, hein? Aqui é Kirkenes já, galera. Só a gente só não foi naquela empresa doida lá. Mas aqui a cidade já é Kirkenes, ó. A famosa Kirkenes do Promodes, hein? E aqui é um vilarejo já grande, hein? De Kirkenes. Olha que top! Meia-noite, galera. A gente tá chegando aqui e não tá escuro. A gente vai entregar bem no porto aqui, ó. A marcaça aí, ó. E aqui é um lugarzinho show. Direita. Vire à direita. E aqui entrará a empresa. Aqui estamos. Missão e salvos. Missão e salvos, Matilde. Nossa vaca gelar no canto. Já consegui ver. Vamos fazer a manobra, né? Vamos pra cá, ó. Aqui passa? Acho que vai pegar, hein? Ei, ei, ei. Passou. Vai pra cá, ó. Aqui passa? Acho que vai pegar, hein? E aí a gente vai ter que pegar voltando aqui, ó. Pra pular na... Na vaga. Agora acho que já dá. Vamos ver? Olha esse pôr do sol aí na frente. Meia noite e 33. Será que tá certo, cara? Não tem anoitecido ainda? Que loucura, né? Que loucura, né? Espero que eu esteja colocando no buraco certo, né? Ah, tô sim. Agora eu consegui virar vaga ali. Marcação, né? Só que o Andrade tá ficando bom. Eu acho, hein? Tá vendo, galera? A prática... A prática que leva à perfeição. Nem vou mexer mais porque entrou tão retinho, aparentemente. Vamos ver. Vem cá lá fora. Meu Deus, hein? O Andrade tá bruto demais na manobra. E olha esse lugar. Eita louco, hein? Porto de Quirquires. Vamos desligar aqui o brabo. Beleza, galera? Não esqueçam de deixar o like. Eu esqueço de pedir o like no vídeo pra vocês, mas vocês não esqueçam de deixar o like, tá? Se inscrevam também. Ative o sininho pra receber todas as notificações. E no próximo vídeo a gente vai tentar pegar uma carga por aqui. E seguir viagem aí. Uns 4, 5 vídeos direto aí no Promods. Uma viagem bem bacana, beleza? Tamo junto? Bora descarregar, então? Tchau. 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 Tchau.